Nós te esquecemos, viremos para o Brasil. Oi Gil, nós te esquecemos, viremos para o Brasil. Todo mundo te esquece. E assistindo os seus vídeos. Viremos para o Brasil, tranquilo. Tchau, Gil. Vai Palmeiras, fala aí, Palmeiras. Vai, Coríntios. Coríntios aqui. Coríntios. 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 Aí, gente, a família que vocês estavam perguntando. Olha o biscoito. Olha aqui, olha a Mari. A Mari. Obrigada. Acho que eu ia informar com ele também. A Mari. A Laura, a Maria está no outro. Está no outro. É uma delícia, hein? Um café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. no Registro Civil. Oi, gente. Eu vim trazer as notícias do nosso casamento. Eu acabei de ir lá no cartório de títulos e notas e eu tive que registrar todos os documentos que eu tenho do Guil aqui no Brasil. Então, eu tive que registrar cada um. Já registraram e eu tive que retirar eles hoje. Aí depois eu fui no cartório do casamento e aí eles vão analisar de novo pra ver se eles fizeram o registro dos documentos corretamente. Então, são mais dias pra analisarem. E aí, depois de toda essa análise, eu vou poder agendar o dia pra eu assinar. Porque só falta eu, né? E já tem a procuração. então, o Guil já assinou tudo, todos os papéis. Presença de duas testemunhas no dia. E aí, eu vou poder obter a certidão de casamento logo após todo esse processo. obtendo a certidão de casamento, eu vou poder entrar com o processo na Polícia Federal pra o Guil tirar o vício dele permanente. Acho que vai devorar alguns meses, né? Acho que, acredito que uns três meses pra tudo dar certo. Vocês perguntaram, né? como que foi depois da despedida, né? Do meu esposo. Foi bem difícil pra mim. Eu chorei por três dias. O momento mais difícil foi depois. Depois que eu cheguei em casa. Que eu chorei, assim, demais da conta. Aí eu tava na época de provas. Foi bem difícil pra mim dormir e não ter alguém do meu lado, né? Porque... Ah, eu sei que ele vai voltar, mas eu sinto falta dele físico. Apesar de nós fazermos videochamada todos os dias, eu sinto muita falta, né? Do toque dele, do carinho dele. Mas, é... Estamos na expectativa, né? De ele voltar logo, né, gente? A gente tá sentindo muita falta dele. Muita falta mesmo. Parece que a minha casa, quando eu voltei, parece que tinha um silêncio. Parece que ficou um silêncio. Foi bem difícil mesmo. Bem difícil. Tô até com... Fico até emocionada, né, gente? Porque você pensa no... É, muitas saudades. Muitas saudades mesmo. Aguardando todo o processo da papelada pra ele poder voltar. E é isso. Tchau. Tchau.